O maior tomo de 100 anos de queijo, apenas 14 reais, é ponto de queijo com café na banca, é ponto de queijo com café na banca, é ponto de queijo com o lanche no mundo. Chamei toda a família para repostar, para saborear o melhor ponto de queijo, é o ponto de queijo da marca Fássia do Dia. O garoto do queijo está parado aqui agora, olha, o moço vai, o moço volta, eu vou voltar a casa, vejo a você com o maior tomo de queijo, o macotão, o macotão, são 100 mães, 100 mães, tem toda a família inteira, são 100 mães de queijo, apenas 14 reais, o moço vai, o moço volta, pode chegar, o moço vai voltar para trazer para você, um pacotão, com 100 mães, 70 mães de queijo, por apenas 14 reais, aceitamos cartões, isso vejo, aproveite, aceitamos cartões, O carro do ponto de queijo está parado, está parado aqui agora, está aqui na sua porta, alô, dona Maria, aproveite, aproveite, tem pão de queijo para a família toda, é pão de queijo fazidinha, é marca, é qualidade, Aceitamos cartões, aceitamos cartões, pode trazer o seu cartão, o seu cartão é venido, aceitamos cartões, são 100 mães, 100 mães, eu falei, 100 mães, 100 mães, por apenas 14 reais, O moço está parado, o moço está indo mais, o moço vai acordar...